Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é comendo bolos. Eu tenho um bolo de morango e um bolo de prestígio. Eu espero que vocês gostem e eu espero que dê um som bacana porque até então eu nunca fiz com bolo. Eu acho, né? E para acompanhar uma coquinha. Eu normalmente tentando comer doce. Eu nunca aprendo, né? Então eu vou primeiro, deixa eu só pegar essa parte aqui que soltou. Eu vou comer o de morango. Meu Deus, que dificuldade. Eu não gostei do recheio. Faz o de breche e super está bom. Se inscreva no canal. Vou pegar o chocolate. Tá gostoso. Eu não nasci pra comer doce, gente. Não deixei ainda. Mas não deixei. Não deixei doce. Não deixei ainda. Não deixei doce para comer. Não deixei doce para comer. Não deixei. Mas é certo. Mas é meio que precisa. Não deixei muito rápido. O que é isso? 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 O que é isso?